Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. Nós sempre convidamos também alguns estudantes, graduandos ou mestrandos, para que os seus questionamentos ampliem ainda mais o entendimento. Os dois pontos do episódio de hoje são mitologia e imaginário cultural. E para falar sobre eles, a professora Cida Donato. O Ronaldinho é um mito, Madonna é um mito. Na verdade, a gente está falando de ídolo. A presença do mito é um ordenador. Se formam a partir das relações simbólicas. Esses símbolos compartilhados levam aos arquétipos, que levam às narrativas míticas, que levam à cosmogonia e até agonia. A mitologia grega é uma mitologia humanista. Esses deuses vão surgir em função do próprio homem. E depois surge o homem. Esse mito tem que se adaptar o tempo todo aos interesses da própria cultura. O modelo de Cristo que está lá no mito cristão não é destituído. O lugar da política, o lugar das decisões de Estado, era o mesmo lugar da religiosidade. Mas a mulher nunca pôde ter prazer, nunca pôde dispor do seu corpo, porque o corpo da mulher sempre foi ou do pai ou do marido. A cultura que é muito ligada à cultura dos mitos, ela não separa o religioso do profano. O candomblé, ele tem um panteão mítico, muito próximo ao panteão mítico dos gregos. São os orixás. Quem é praticante do candomblé não tem o medo. E tampouco do pecado. Foi plantado em nosso imaginário de que o mundo vai acabar. Eu só sei que eu morro porque o outro morre. O conhecimento é algo do divino. Nós o temos porque o roubamos. A máquina hoje, embora seja o homem que a construa, ela seja um dos grandes mistérios que a humanidade lida. É essa tecnociência enlouquecida e que leva a gente pro campo não mais do mistério, mas do campo do impensável. Esse estado transcendente localiza tudo aquilo que não se sabe, aquilo que se pode ser. A natureza humana é movida pelo aspecto diabólico e simbólico. O diabólico é tudo aquilo que separa. E o simbólico é tudo aquilo que reúne. Os ritos reforçam os mitos? A morte é um mito? O que estrutura o imanente e o transcendente? A Cidadonato é bacharel em Belas Artes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Arte pela Universidade Federal Fluminense, doutora em Ciências da Literatura pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutoranda em Arte e Tecnologia pela Universidade de Brasília. Esta foi uma pequena amostra desse episódio. Para assisti-lo na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se gratuitamente e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. E do homem estar sempre tentando superar o seu criador. É o mito de Frankenstein, né? E do homem estar sempre tentando superar o seu criador.